Hoje a resenha tá subindo mais cedo porque a partir das 9h20 da noite temos o Karate Combate ao vivo aqui no sexto round. Aquela transmissão maravilhosa de sempre, eu, Lucas Carrano e Luiz Coutinho do canal Encarada. Teremos a disputa pelo cinturão peso pesado com o sorridente San Alvin enfrentando o brasileiro Antônio Arroio. Tem o Aljamã Sterling, ex-campeão peso galo do UFC fazendo luta de submissão. E também o brasileiro Weber Almeida, cracaço do Karate, principal pupilo de Lioto Machida. A gente conta com a sua presença e audiência hoje aqui no YouTube a partir das 9h20 da noite. Beleza? Vamos pra resenha. Pouca gente repercutiu isso, mas tá rolando um fenômeno muito curioso nesse UFC 304 do sábado. Digo isso porque no dia seguinte, no domingo, duas das principais estrelas do card não terão mais contrato com a empresa. Falo de Perry Pimblett e Mohamed Mokaev, que estão nessas situações por motivos completamente diferentes. Pimblett rejeitou as propostas de renovação feitas pelo UFC. Tá jogando, apostando em si mesmo, em busca de um grande aumento em caso de vitória. Vocês sabem como funciona o mercado. Abre a concorrência, as propostas aparecem e o preço aumenta. Ainda que queira ficar no UFC, nesse cenário ele pode virar pro Dana White e dizer Olha, o fulano, o Beltrano me ofereceu isso. Você pelo menos empata? Claro, é uma negociação de alto risco, porque se levar uma taca do Bobby Green também desvaloriza. Aí se bobear, o UFC oferece até menos do que já ofereceu só de raiva. Tipo, ah, quis jogar comigo? Agora o preço é outro. O último que adotou essa estratégia com sucesso retumbante foi o Francis Engano, que foi pro boxe e fez duas bolsas de mais de oito dígitos. Perry Pelo Visto tá indo pelo mesmo caminho. Chegou até a cogitar luta de boxe com youtubers. Tipo o KSI, super popular na Inglaterra, arrasta multidões pelo país. Se isso acontecer, ele vai faturar muito mais do que os 150 mil que fez na luta com o Tony Ferguson. No podcast da semana, vocês ouviram uma experiência do Carrano negociando com o empresário do Perry, né? Tentando levar ele pro Brave, lá atrás. E disse que o cara é daqueles chatos, que negocia cada centavo, tenta extrair o máximo. E é assim que deve ser, defendendo os interesses do lutador. Esse cara, obviamente, entende que o lutador de MMA não é necessariamente pago por vitórias ou conquistas esportivas, e sim pelo público que cativa, atrai, as vendas convertidas para o UFC. E Pimblett é definitivamente um dos atletas mais populares do elenco. Bater o pé porque acha que vale mais faz parte da dança. E no caso dele, faz sentido. Não é ilusão. O problema é o seguinte. E se perder? Bob Green ia ser o primeiro adversário ranqueado, provavelmente o mais difícil da carreira. Vocês acreditam que o Dana White vai subir a oferta pra um Perry Pimblett recém-nocauteado? E nada garante que o Perry, mesmo recém-nocauteado, vai aceitar uma diminuição de valor quando, ainda assim, vai continuar atraindo atenção, pelo jeitão, a personalidade. Então é grande a possibilidade de rolar um impasse, tanto em caso de vitória quanto em caso de derrota. Se vencer, continuar invicto no UFC, top 15 dos leves e livre no mercado, pode aparecer facilmente uma proposta de 600, 700, 800 mil dólares que o UFC não vai cobrir, empatar. Tem campeão que não ganha isso. Eu até tava confiante com as chances do Perry. Pensei assim. Bom, vai lutar em casa com um adversário já quase quarentão e cujo ponto fraco é exatamente a luta agarrada. Dá pra espremer o resultado com o apoio da torcida e o UFC não vai querer perder ele. Tudo isso sugere renovação. Só que aí o cara deu uma entrevista ao canal inglês Sky Sports e disse o seguinte. Bom, pior camp da vida. Quanto pior adversário até hoje, não costuma ser uma combinação muito boa. Apenas mudar de atitude faltando duas semanas também não soa pra mim como uma tremenda reviravolta. E de novo, se tiver uma performance fraca, o Dana White vai dar aumento mesmo assim? Sendo que pode ser o caso do cara já ter batido num teto esportivamente falando. Lembra um pouco o caso do Gabigol no Flamengo. O cara não joga nada há um ano e meio, tá envelhecendo, já passou do auge e quer um contrato de cinco anos ganhando o dobro. Entendam, o UFC não chegou onde chegou jogando dinheiro pro ar, pagando mais do que acha que deve. E o caso do Mokaev consegue ser ainda mais dramático. Apesar do cara já ser o sexto do ranking até 57 quilos, estar invicto em 12 lutas de MMA e ter apenas 23 aninhos. Porque ele também tá na última luta do contrato. Mas ao contrário do Pimbley, o dele não foi renovado porque o UFC simplesmente não propôs a renovação. A luta do Mokaev contra o Manel Kappi, que inclusive pode valer o title shot contra o Pantoja, foi rebaixada pro card preliminar. Botaram no lugar o Gregory Robocop, que é desranqueado no peso médio contra um rapaz que acabou de chegar no UFC. Não faz o mínimo sentido. Esportivamente falando, Mokaev e Kappi fazem a terceira luta mais importante do evento. Eles ainda têm a rivalidade mais genuína, orgânica. Eles têm mais química do que todos os outros casamentos do card. Os caras já brigaram na porta do Instituto de Performance em Las Vegas. Mas ontem, no Hotel dos Lutadores em Manchester, teve outro quebra-pau. E ainda assim, nem da coletiva de imprensa pré-luta eles participaram. É como se a empresa os estivesse escondendo. Adiciona aí que o Mokaev podia ter sido o adversário do Alexandre Pantoja no UFC Rio, mas chamaram o Steve Erceg, que é menos ranqueado. Quando perguntado o porquê de tudo isso, o Mokaev deu uma resposta triste. Abre aspas. Eu acho que eles não gostam do meu estilo. Talvez o meu estilo seja chato. Em entrevista à rádio Sirius XM, ele terminou dizendo que quer ficar no UFC, mas entende que precisa de uma grande performance pra renovar o contrato. Essa situação é muito mais tensa porque não há concorrência por ele. O An Championship tá muito mal das pernas e Bellator e PFL não têm peso mosca. A gama de interessados será muito menor. E Mokaev não é tão popular quanto o Pérez. Na real mesmo, nem identificado com o público inglês ele é, porque não nasceu lá. Mokaev puxando torcida na Inglaterra seria o mesmo que dizer que o Santiago Ponziníbio puxa torcida no Brasil porque morou aqui há alguns anos. Pra vocês entenderem de uma vez por todas como esse é o jogo da tensão. O cara pode ter a eficiência esportiva que for. Se não entreter, não cativar o público, pode ser cortado. Essa é exatamente a história do Kobe Covington, outro wrestler pragmático. Ele garante que decidiu xingar todo mundo e insultar o Brasil depois da luta contra o Demi Amaya porque aquela era a última luta no contrato. E apesar de vir de quatro vitórias seguidas, a mensagem passada foi que não haveria renovação. Por isso ele meteu louco. No caso do Pérez, o Green ainda parece um casamento na medida. O top 15 mais acessível possível. No caso do Mokaev, não. Cap é menos ranqueado e, de longe, seu desafio mais difícil no MMA. Tinham várias opções melhores. O angolano é maior, mais completo, experiente, agressivo, faz o jogo mental. Então me pergunto, será que o UFC enxerga o Mokaev como o John Fitch, 20 quilos mais leve e não quer, de fato, investir nele pro longo prazo? De repente, acham que ele vai transformar o peso mosca numa terra ainda mais arrasada, amarrando todo mundo. Pode ser que não renovem. Eles crocaram o maior campeão da história dessa categoria pelo Ben Askren. Não ficaria surpreso nem se acabassem com a categoria. Enfim, por motivos diferentes, o UFC 304 promete ser muito dramático pra esses dois personagens. A pergunta que eu deixo é, quem fica e quem sai? Se você fosse o Dana White, renovaria com os dois? Não renovaria com ninguém? O preço do Pimblet no vale? O Mokaev é chato? Como você ia gerir essa treta? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, pra gente ser recomendado pelo YouTube no menu lateral. Não perde o Karate Combate ao vivo hoje, 9h20, aqui no YouTube do sexto round. É sempre muito divertida a transmissão. E não perde também a resenha de ontem, em que eu cravei. John Jones não volta, não vai lutar depois de novembro. Ele vai se aposentar na luta contra o Miotic. Quer entender por quê? As motivações, o cenário. Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã.